Imagine que em algum lugar, em algum departamento, em alguma polícia de repressão, em algum governo que gosta de reprimir o povo, eles estão analisando quem acessa determinados feites, domínios, por exemplo. Seria possível fazer isso? E eu te falo, a resposta é sim. Dá pra saber, nos sites que você vai, se você não muda a configuração padrão de DNS. Como assim? Bom, as operadoras, elas lhe entregam uma caixinha de plástico. E nessa caixinha de plástico, um DHCP server. Às vezes, a própria caixinha de plástico também possui um DNS server. Bom, não importa se a caixinha de plástico é um DNS também, não importa, porque ela vai consultar, geralmente, um DNS da operadora. Tá, mas, legal. Digamos que a operadora sabe o que você consulta, não quero dizer de site de busca, eu digo, consultas de domínios. Digamos que ela sabe quais domínios você vem consultando, porque provavelmente você navegou até aquele domínio. Então, ela pode saber o que você, teoricamente, saberia ou faz. Mas, por quê? Por que o... Quase que eu dei a resposta, hein? Por que a operadora precisa disso? Não sei se vocês sabem, mas, constantemente, estas operadoras, elas têm que renovar a concessão. E elas renovam a concessão com o governo. E, muitas vezes, quem quer saber sobre o gado, é o dono do gado. Entendeu a jogada? Então, a operadora, como um gado, que não será sacrificado, entrega o gado que será sacrificado pelo seu dono. Quem é o dono? Quem é o seu dono? Governos. Pegou a jogada? Legal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre DNS. DNS sobre TLS. DNS sobre HTTPS com proxy e, às vezes, DNS com proxy, mais o clássico DNS. Sem contar, o que eu não coloquei na lista, os DNS criptografados, tá? Vamos falar também sobre a IETF e também sobre a OpenNIC. Bom, então vamos tentar, primeiro, entender o que é o protocolo DNS, para que ele serve, como que ele opera, tá? O protocolo Domaining System é um protocolo que permite a tradução de nomes para IPv4 e IPv6. Então, imagine você, que você quer entrar no site cursohacker.com.br, que é um site muito perigoso. Muito. O governo já tá de olho. A ABCB tá esperta. E se fosse a BIM, a BIM nunca estaria esperta. A BIM só se preocupa com o cartão de vacinação. E no cursohacker.com.br, não tem nenhum cartão de vacinação, então não interessa pra BIM. Mas o seu browser precisa saber qual é o endereço IPv4 ou IPv6 para chegar neste domínio. Provavelmente terá uma máquina que responderá pelo serviço de HTTP, HTTPS. Bom, então, alguém no mundo sabe esse endereço. Ali na imagem, temos o endereço IPv4 e temos o endereço IPv6. É recomendado que se desabilite IPv6 de seu computador. Bom, e naturalmente, isso garante que eu navegue sem ter que saber esses 32 bits de IPv4. Ou seja, já imaginou você ter que decorar números? É mais fácil decorar cursohacker.com.br. Entendeu? E aí, naturalmente, as pessoas podem utilizar a internet de uma forma mais simples. Bom, quando um cliente DNS faz uma solicitação DNS usando o nome de domínio ou de host, ele envia uma requisição, uma query, uma consulta, que pode ser para um domínio ou para um domínio.u, a máquina. Por exemplo, www.nsohacker.com.br seria o endereço para você chegar em uma máquina. Então, os caras projetaram isso de forma distribuída. Como assim distribuída? Meu amigo, se você colocasse isso num grande servidor central mundial, não teria como dar vazão ao número de requisições. Então, é natural que esses servidores DNS estão espalhados pelo mundo e há níveis. Nós já vamos falar dos níveis. Bom, os registros de recursos DNS são armazenados em servidores DNS autoritativos, também conhecidos como servidores de nomes autoritativos. E eles contêm informações relacionadas ao domínio. Por exemplo, incluindo o tempo de cache daqueles domínios, entre outros dados de domínio, por um período conhecido de tempo. Então, o que acontece? Nós temos uns servidores que armazenam os endereços IPv4 e IPv6 de nomes e que têm, naturalmente, um período, um tempo de vida em que ficam nesses servidores. E há servidores intermediários, como servidores das empresas de telefonia, que conseguem fazer um cache e um armazenamento temporário de domínios consultados por um número grande de clientes naquela região. Bom, no Linux nós temos um Resolve. Vamos imaginar agora que nós vamos acessar um site, por exemplo, esse é o exemplo clássico da internet, exemplo.net. Bom, eu não sei qual é o meu endereço IPv4, então eu faço uma consulta ao servidor chamado Servidor Recursivo de DNS, tá? Que provavelmente é o endereço público, ou da sua operadora, ou de uma empresa, que você tenha esse contrato. Bom, naturalmente, digamos que ele não conheça o endereço IPv4 de exemplo.example.net. Bom, então ele não conhece, ele pergunta, olha, para o servidor root, cara, nós temos algo em torno de, numa resposta dessa, no máximo 13 servidores root consultados, tá? Bom, você conhece exemplo.net? E aí o servidor root retorna. Eu não sei. Mas, se você recorrer ao servidor TLD do domínio .net, você vai ter a resposta. Ah! O servidor recursivo, então, pergunta para o TLD do domínio .net. Há muita sigla nessa história, cara. Ou, servidor, você conhece o IP de example.net? E aí o servidor TLD fala, amigo, eu não sei não, tá? Mas, eu sei que o exemplo.net tem um servidor autoritativo. Por que você não pergunta para o servidor autoritativo? Então, o recursivo pergunta ao autoritativo, qual é o IP do example.net? E aí o servidor autoritativo fala, ah, eu sei. É o endereço 1234. E aí, o servidor recursivo guarda isso em cache, porque provavelmente será requisitado naquela região em que ele atende, e responde para o cliente. Tudo isso é feito antes de você solicitar a página. Cara, isso é o que eu chamo de puta trabalho complicado. Mas, se não fosse assim, dividido assim, em camadas, as coisas seriam muito uniformes, cara. Assim, sempre é uniforme o tempo de requisição e é confiável esse esquema, tá? Bom, só para falar aqui sobre quem são esses níveis. Esses servidores, boot server, eles são controlados lá em cima, na espinha dorsal de telecomunicações, tá? Provavelmente, Estados Unidos, Europa, tá? Não sei todos os lugares. Já o TLD, por exemplo, aqui no Brasil, seria o registro BR, afinal, quando você contrata um serviço de um .com.br, como cursohack.com.br, você tem que registrar no registro BR. E aí, você tem que hospedar isso em algum lugar. E seria, por exemplo, no local web, sem fazer propaganda, tá? Eu não coloco na local web, não está lá. Aí, eu acho muito caro e ineficiente. Aí, o que que acontece? Você pega e coloca lá e eles te dão os endereços dos servidores DNS autoritativos do local web. Você, em alguma página do registro BR, cadastra o autoritativo DNS que vai estar lá no seu site. Então, o local web conhece todos os nomes dos seus subdomínios, incluindo o www. Funciona assim. Vamos lá. Operações de DNS, por exemplo, consultas de operações, os Romas, por exemplo, por padrão, usam a porta 53. Então, a porta utilizada é a porta 53. E é utilizado o protocolo UDP para fazer esses tipos de requisições. Por que UDP? Olha só, você nem fez a requisição ainda para o site, né? Você quer saber o IP. E o UDP, ele não é burocrático. Por exemplo, o nosso amigo, né, TCP, precisaria fazer o handshake de três vias, sincronizar, manter um pipe, fazer a requisição do domínio, obter a resposta e finalizar em duas etapas. UDP não precisa disso. É muito simples. No UDP, você simplesmente prepara um pacote e manda. Acabou, tem a resposta, tchau. Inclusive, se o servidor não tiver ativo, e se dane, a mensagem vai. Só não vai chegar em ninguém. Então, por isso que, por padrão, é usado DNS. E sem nenhum tipo de criptografia, porque tem que ser muito rápido isso. DNS é algo que vai ser consultado antes da requisição. Então, em seu computador, nós vamos ter um programa chamado Resolve que vai fazer isso para nós, tá? Então, esse é o cliente, o Resolve no mundo Linux, tá? Imagine que ele se conecta até um DNS local, tá? Esse DNS local, ele é recursivo, então ele vai no root, no TLD e também ele vai no autoritativo se for preciso. no registro.br que seria o nosso TLD lá dentro, que teria o TLD lá dentro, você pode até cadastrar diretamente os endereços lá dentro, tá? Mas, lógico, você tem que contratar o serviço. No Linux, o programa é chamado Resolve, tá? Resolve. Vamos dar uma olhada agora em uma requisição requisição de um DNS por UDP sem nenhum tipo de criptografia. Eu obtive essa imagem baseada em documentações oficiais da IETF.org, tá? Na primeira coluna temos o número de requisição, o número da requisição, desculpe, seguido de a data hora, né? E temos também o IP de source, ou seja, origem, e o IP de destino. O tipo de protocolo e, naturalmente, em isso nós temos a requisição, tá? Se você olhar, ele pergunta na linha 16, ou, preciso-se fazer uma consulta ao IPv4, aquele A, esse pequeno A aqui, IPv4, desse, dessa máquina, dessa máquina, www, do, domínio, IETF.org. Pode ver pra mim? Legal. Então, vai ser feito a requisição, a, a, o recursivo, o recursivo vai ao mute, vai ao TLD, talvez ele tenha que ir no autoritativo. Aí ele dá a resposta pra máquina. Olha, legal, a, 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 código, o IPv4 é o 64, 170, 98, 30. Mas repare que isso passou descriptografado, tá, aqui, entre você e a operadora. E aí é, e é o pulo do gato, quer dizer, é o pulo do gato da operadora. Porque a operadora, ela vai precisar de, de uma autorização pra continuar funcionando de 10 em 10 anos, por exemplo, e o governo é quem dá essa autorização. Então, se ela também é uma ferramenta para o governo nos monitorar, nos caçar e saber o que fazemos, então, a, 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 naturalmente um bom serviço pra essa operadora manter todo esse custo. E nós temos também, né, naturalmente a IETF, embora que você vai falar assim, poxa, mas ela é ligada ao governo. E muitos pesquisadores são honestos, né, eles tendem a, a alavancar estudos e pesquisas na área do anonimato, da privacidade, e agora eu vou adicionar mais um item aqui, tá, da sobrevivência do indivíduo. Olha, no Brasil, nós estamos começando com esse governo, ok, mais comunista, a entender o que é o comunismo. Escreve o que eu estou falando pra vocês aí no papelzinho, tá, mas em papel, porque seu computador você vai formatar mesmo daqui a alguns dias. Seguinte, nós vamos entender o que é sobrevivencialismo digital. Escreve o que eu estou te falando. Precisaríamos de uns chineses aqui pra nos dar um curso disso. Espero que eu consiga contemplar parte, né, porque eu não vivo lá dentro de uma, de um comunismo como temos na China, não adianta falar que não é, tá ok, o próprio nome do partido deles diz, e o esquema político e a hierarquia mostra isso. O que que acontece? Eu teria que estar vivendo lá dentro pra enxergar isso, mas quem sabe eu não consigo uns contatos, né, contatos com russos eu já tenho. Vamos lá. TNS 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 sobre o, por exemplo, protocolos de UDP, mas com proxies embutidos, tá? Fora o TNS sobre o TLS, A aposta da IETF é tirar o DP e colocar o TLS e TCP na jogada. Então, veja, o DNS está na camada 7 do modelo OSI. Ele estaria utilizando ali o TLS, que é criptografado, e também estaria utilizando o TCP, tá? Na camada 4 do modelo OSI, e aí, naturalmente, tem outras coisas. Mas, naturalmente, nós não poderíamos utilizar esses servidores recursivos das operadoras, porque mesmo assim ele teria nossos IPs. Então, a ideia seria usar esse DNS público e, então, você utilizar o TLS e o TCP. Porque aí, a operadora local não saberia o que você consulta. Por isso, você me vê usando o quê? Quad9, Cloudflare, muito mais Cloudflare do que Quad9, e Cloudflare traz um retorno mais rápido e mantém isso. E ainda há a possibilidade de você colocar alguns elementos nessa arquitetura. Por exemplo, eu utilizo o DNS criptografado sobre... O DNS já é criptografado. E aí, eu uso o TOR. Por exemplo. E o TOR, eu excluo os países que pertencem aos 14 olhos. Na verdade, eu até coloquei mais de 14 olhos. Coloquei mais países na jogada. Tá ok? Ah, fica lento, porra. Fica lento. Fica lento, tá? O DNS cript me traz um bom cache, pra não ficar tão lento assim. E eu consigo fazer essas consultas e ficar mais tranquilo com relação ao monitoramento do... Eu, como um gado, do meu senhor, do meu pasto. É o governo que me controla. Entenderam a jogada? Próximos vídeos. Eu vou explicar alguns deles. Inclusive, vou falar sobre DNS criptografado. E mostrar isso, na prática, como que eu faço. E eu já fiz até um script pra facilitar toda a tua vida que tá no GitHub que você pode ver. Ok? Antes de executar. Lógico, né? Essa importância de GitHub e Python. No máximo, um shell. Bash. Tá? Pra poder você ver. Nada de compilado de um C++. Por exemplo. Até mais. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.